E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoal, sigam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Egg Wars e mano, seguinte velho, hoje eu tô aqui pra tentar ganhar com vocês aquele Egg Wars safado que vocês tanto me pedem aqui no canal Então mano, se você gosta de Egg Wars, já vai deixando muito, 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 muito like nesse vídeo, beleza? Bom, vamos aqui, vamos então galera, começar aqui essa parada, vamos já mano, começar ruxando e tudo mais, deixa eu ver uma coisa, não é item OP, graças a Deus Muito obrigado, meu Deus, sério, você é lindo, maravilhoso, meu Jesus amado, não vem item OP Cara, sério galera, eu odeio item OP cara, eu tenho uma raiva com item OP, é que não é normal, tá ligado, ter essa raiva, eu acho Mas eu tenho uma raivinha, tá ligado, com item OP cara, eu não gosto, tá ligado, eu gosto de coisa difícil, não gosto de, pô, você pegar o item, já tudo, tá ligado, é meio estranho Mas tá bom, vai, vamos aqui, vamos então, já deixa eu vir aqui nesse, nesse ouro, aqui já OP também, o ouro Vamos aqui, vamos, sou time amarelo, mano, eu não gosto de time amarelo, eu quero ser o preto ou o rosa, mas aqui o rosinha é rosinha, né meu? Vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos galera, já tá OP aqui o nosso ouro, só a gente voltar aqui depois e fazer a nossa, nossa, nossa obsidia, né? Mas eu vou pro meio antes, óbvio que eu vou com uma espada, não sou nem louco, nem burro, né? E também eu vou comprar aqui uns blocos Ainda bem que eu fiz bastante, ah, como falar pra vocês galera, bastante coisa, né? Bastante, caramba, bastante, bastante bloco, bastante bloco, meu Deus do céu, ficando louco Tá, deixa eu vir aqui logo nessa ilha já quebrar o ovo desse cara, acho que ele tá lá no meio pegando item Então meio que eu já quebro aqui e aproveito a ponte dele toda hora que eu for pro meio, pra mim não ficar fazendo ponte, tá ligado? Tipo, mano, eu sou um cara da economia, entendeu? Tipo, eu economizo, bom, quebrei a dele já? Ok galera, já levei esse cara, bom, pelo menos eu levando ele Não! Não, 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 olha aqui ó, olha aqui ó, boa, matei, beleza, boa moleque Beleza, tá, bom, eu não quero ir pro meio, eu não quero ir pro meio agora, por quê? Porque eu quero levar o pink galera, eu quero levar o pink primeiro Antes do eu ir pra porcaria do meio, aí você fala, por quê? Porque pelo menos galera, eu levando ele, eu já fico mais suave, tá ligado? Tipo assim, eu fico mais suave entre aspas, tipo assim, de pessoas não vindo na minha ilha e tudo mais, né? Então óbvio que eu quero, meio que já levou, ah mano, vai se ferrar, velho, jura, eu odeio quando acontece um bagulho desse, velho Mano, eu odeio, velho, você quer me deixar puto? É quando acontece um bagulho desse, mano Não, sério, eu fico muito puto, caraca tio, calma aí, eu vou guiar já pro rosa, porque é o que eu falo, galera Se eu guiando lá já, já vai ajudar bastante, tá ligado? Porque daí mano, eu já levo a ilha dele, ele tá vindo pra cá Ele não é burro também, entendeu? Eu também não sou burro não, amigão, tchau Beleza, vamos galera, vamos levar ele aqui Boa, levei, mano, na moral, matei o cara muito lindo agora, velho, tipo, mano, eu sou tipo um asezinho em Expressionations, tá ligado? Eu sou tipo Regans, né? Bom, matei ele, GG, vamos voltar pra nossa série, pronto, já levei os dois do meu lado, entendeu? Já ajudou pra caramba, velho, eu levar esses dois do meu lado Eu espero que sim, né? Bom, pelo menos isso, tá Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou aproveitar Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Juro, vamos, não tem ataque, não tem ataque, não tem ataque, só tem armadura Só tem armadura, só tem armadura, só tem armadura, ele tá muito lagado Ele tá muito lagado Nossa, mas ele tá atirando muito, o que que é isso? Mano, da onde uma espadinha dessa atirar tudo isso aí de dano, meu? Calma aí Vamos Você me deixou puto, juro, esse cara me deixou puto Mano, esse cara tá atirando muito dano Eu não caio assim, não Isso, vai morrendo assim, anda, vai morrendo Vai morrendo assim, porque daqui a pouco você já tá sem ovo também Mano, o que que o Light Blue tá fazendo aqui, velho? O que que ele tá cheirando aqui? Sai daqui, irmão Oxi O cara nem é daqui O cara nem é daqui, irmão Sai daqui, tio O cara é mó safado, né? Ele aproveita as pontes e tudo mais Tá Deixa eu ficar esperto aqui, velho Mano, cadê esse cara? Juro Tô meio em choque, galera Tá na meia, quer ver? Quer ver? Tá na meia Tá na meia, não duvido nada Juro que eu não duvido nada Peraí, deixa eu ver Não, não tá na meia, beleza Tá, mano Eu tenho que ir pro meio, velho Eu tenho que ir pro meio Eu tenho que fazer obsidian Eu não posso deixar meu ovo desprotegido Que agora eu tô com medo, velho Mesmo eu levando os dois do meu lado A galera tá insana A galera tá rushando Isso é muito preocupante, velho Já dá pra fazer duas obsidian, pelo menos Então, já vou ficar esperto Bom Deixa eu vir aqui Mano, tá no bloco, velho Juro, galera Ai! Sabia 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 Não, 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 não Nossa, sabia Sabia muito Sabia 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 que eu tava ouvindo bloco, velho Sabia, velho Caraca, tio Jesus Peraí, mano Eu vou fazer um bagulho, mano Calma aí Deixa eu vir aqui O cara veio na malícia, tiozão Já veio aqui pra quebrar o negócio, mano Hermanos, hermanos Calma aí Deixa eu dar uma quebradinha aqui Boa Beleza, mano Tá Bom Vocês viram que os caras não querem papo, né? Vocês viram que os caras tá vindo pra quebrar mesmo Jesus Light blue veio aqui Caraca, velho Juro, se eu não tivesse ouvido um pouquinho de bloco, velho Eu ia me ferrar Não, e se eu não tivesse nascido rápido, né? Tipo Se eu demorasse mais um pouquinho pra nascer, já era, velho Bom, pelo menos eu não tô tão em choque, assim De tipo, de item, tá ligado? Tipo assim Pô, eu preciso de item, óbvio Mas, mano, eu não tô tão Não quero tanto agora Eu quero mais proteger meu Porque agora eu tô com muito medo, galera Sério, eu não quero morrer, velho Caraca, velho Meu Deus Foi por pouco, velho Por pouco, por pouco, por pouco Muito por pouco Deixa eu vir aqui Comprar carne Que não dá muita O bom do ITOP é que quando você compra carne Vem bastante, tá ligado? Pelo menos isso já ajuda bastante Bom Só sei que o light blue, velho Ele deve tá muito longe de mim Ele já veio ruxar em mim, tá ligado? What the fuck, mano? Nossa, a ilha dele é muito longe, tá ligado? Acho que é lá, ó Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês Calma aí Acho que é lá, tá ligado? Tipo, é muito longe da minha Só que ele vai aproveitando ponte, ponte, ponte Aí, foi Caraca, o cara foi bem liso, velho Bom Enquanto isso, eu já vou protegendo meu ovo Vamos jogar negócio, tá ligado? Eu não quero deixar Minha ilha aqui pra ir no meio Tô preocupado Galera, eu jogo assim, velho Sério Quando eu fico preocupado com uma coisa, velho Não adianta, mano Tem que ficar de boa, tá ligado? Mano, tô preocupado, tá ligado? Esse cara tá ruxando Falta duas obsidians só Pelo menos tá protegido Mas eu vou tá com um pouco a consciência limpa, né? Tipo, tá protegido Tá ligado? Bom Também já vou comprar isso aqui Deixa eu comprar já logo Carne Comprar de novo Só pra já ter Pra não passar a raiva com carne também Aqui, né? Bom, beleza Falta um Quantos que é? Dois segundos pra vir um ouro Caraca, velho Demora muito, né, mano? Querendo ou não, demora bastante, galera Bom Deixa eu já vir aqui Opa Aqui Aqui Opa Opa Lele Obsidia é feita, galera Falta, mano Falta muito pouco Pra proteger esse ouro Falta, tipo Essa obsidia e mais uma Aqui Vai faltar mais uma, mano GG Que é de cima Né? Que é a mais Que os caras Às vezes não prestam atenção Mas mesmo assim Tem que ter protegido Caraca Ó De novo, mano Sai daqui, tio Não cansa não, irmão Caraca, tio De novo, tá ligado? O cara gosta, tá ligado? Mano, o cara tá gostando de mim Esse aí Gross Tá apaixonado Bom, ainda bem que eu tô prestando atenção nele, velho Pelo menos isso, galera Pelo menos isso, mano Tá Bom, se quebrar meu agora, dane-se Tipo Tá protegido? Tá Não tá muito protegido Tipo assim, tá o básico do básico, né? Então, tipo Não tá no mínimo Tá no mínimo Bom, deixa eu vir aqui E Boa Tá Beleza, galera Agora eu vou rushar Dane-se Que eu quero Pegar dinha-mãe Se eu não pegar dinha-mãe Se eu tô ferrado Vou pegar esse cara aqui primeiro Porque, mano É meio mais fácil Vem pra ele e dele Tá ligado? E aí pegar os itens Então deixa eu ficar meio esperto Porque o Light Blue Cara, mano O cara tá sanhadão, velho O cara tá, tipo Me focando muito, juro O cara gostou Tipo assim Falou, não Aquele cara é lindo Tipo, eu vou focar ele E o resto da minha vida Tipo isso, tá ligado? Bom Deixa eu ir pegando os itens aqui Que eu tenho que pegar Tenho quantos? 20 já, né? Bom Não sei se compensa eu Opa, meu gerador 5, 10 Vai sobrar 5, né? Tá, calma, galera Já tô voltando pra minha ilha, velho Obviamente Tá Tô com 30, velho 5, 10 Vai sobrar 15 Vai sobrar daí só 10, acho Agora eu não sei se eu vou pra minha ilha Já Melhor, né? Melhor, melhor, melhor Vou voltar pra minha ilha? Bom 30 diamante O que eu poderia fazer Poderia logo de cara Já comprar Armadura Mas também logo de cara Eu poderia Já Coisa Meu gerador Tá ligado? Opa ele Tá ligado? Acho que é o certo A se fazer, galera Opa Meu gerador Calma aí Boa É o que eu imaginei Vai faltar Só isso de diamante Tá, galera Vamos que vamos, então Mano Alguém mais tomou dano? Não, né? Tá, isso aí Ninguém mais Deixa eu também já comprar aqui Armadura Vamos comprar logo armadura? Eu pego no meio mais diamante E eu pulo logo pro level 3, saca? Calma aí Boa Comprar um obsidian Só pra Comprar E isso aqui E maçã dourada, né? Bom Esse obsidian aqui eu vou colocar em qualquer lugar Que eu também tenho que pegar a porcaria de De diamante no meio, galera Eu tenho que pegar, tipo, mano Muito diamante, velho Muito, muito diamante Pera aí Ah, não sei Mas eu não sei Depois que eu cheguei nessa fase do obsidian Eu não sei se eu vou pôr mais obsidian Tá, velho Eu tô muito tenso, velho Eu quero ir pro meio Só que ao começo do tempo eu não quero ir pro meio Porque o cara tá atacando bastante, tá ligado? O light blue tá, tipo, mano Me focando muito, velho Tô querendo Acho que eu vou pra ilha dele Aproveitar que eu posso fazer isso aqui Bom Vamos pra ilha dele, então Calma Deixa eu vim daqui Aqui Beleza, galera Quebra, quebra Fui Bom Vamos indo pra lá Tô com espadinha de iron mesmo Pô, já vai ajudar bastante, eu acho Nossa, olha aqui, velho Eles atacam na costinha, ó Calma aí Deixa eu vim aqui É, é o certo, né? Que, tipo, basicamente ele tá atacando, tipo Num ovo Tá Ele deve tá indo pra minha ilha Certeza Mas, bom Já vou quebrar o ovo dele, pelo menos Tá, quebrei, galera Só preciso achar esse cara agora Que, na verdade Eu vou voltar pra minha ilha Bom Pelo menos eu sei que ele Se ele vir pra minha ilha de novo Se eu matar ele, já era pra ele Tá ligado? Poupei de matá-lo Porque eu não sei onde ele tá E o tempo que eu ficar procurando ele Pode ser o tempo dele vir na minha ilha E rebentar meu ovo Tô com muito medo Meu Deus, tô com medo Tô com medo, galera, juro Nossa, o Egg Horse dá uma aflição, né, mano? Porque, tipo assim Você tem que ficar esperto em ambos lados Tá ligado? Com ovo Com o meio Com tudo É uma coisa muito complicada, velho Bom Já quebrando aqui Beleza E tá, galera Já quebrei o ovo dele Tá ligado? Bom Pra ele aprender Não ficar vindo na minha ilha, velho Pra você aprender, parça Deixa eu voltar lá Pro meio Porque do meio Eu já vou comprar mais alguns itens Na verdade, pegar alguns itens Bom O que eu tinha que ter feito Pra aquele Light Blue Eu fiz Foi ter quebrado a ilha dele E agora eu vou pegar uns ouros aqui Pegar uns diamantes Poupar meu gerador Pro level 3 Que daí eu já não vou precisar muito Ficar vindo pro meio, galera Bom Pelo menos isso Sai daqui, velho Sai daqui Boa Matei Acabou pro Light Blue, galera Bom Ai Pô, fui defender o cara O cara vai na minha ilha Não Não Eu te defendi, velho Eu te defendi Não faça isso Juro Não me mate Não me mate Ai, não Ai, não Ai, não Ui Nossa, matei Uh Essa me deu medo Meu Deus do céu Juro, mano Acho que ele não Não precisa atenção, tá ligado Senão ele ia matar eu Bom Já roubar aqui Pronto, level 3 Pelo menos eu tenho um gerador Golzinho do meio No meio da minha ilha Pelo menos isso Meu Deus, galera Essa parte já tá Tá insana E levei o cara lá O O coisa O Light Blue, né Bom, deixa eu também já comprar isso aqui Beleza Agora ele não vai mexer meu No saco Eu acho que ele Cara, tipo Falta levar o Grey E O Dark Blue Beleza, galera Só preciso achar onde tá o Dark Blue Porque daí eu já fico mais esperto também O Dark Blue tá lá, eu acho, né Não sei agora Putz, não sei, juro Não sei onde tá o Dark Blue, não, galera Aquela ele ali, pô Caraca, eu tô moscando Tá perto da minha Bom Vou pegar dele, então Porém, o que eu tô fazendo? Eu tô no meio Só pra eu pegar mais um pouquinho de diamante, galera Que daí eu já compro uma picareta bem forte, entendeu Uma picareta um pouco melhor do que a minha Na verdade, acho que é um pouco Bem melhor, tá ligado Tipo, é muito melhor Creio eu, né Bom, se eu levar o Dark Blue Eu vou ser o cara mais sossegado do jogo, galera Por quê? Porque daí se eu levar ele O Grey tá meio longe de mim, entendeu Tipo, do outro lado Então, mano Pô, eu vou ficar bem feliz, tá ligado Se eu levar ele Eu vou ficar muito, muito, muito feliz mesmo Tá, peraí Deixa eu subir aqui Ver quantos diamantes já gerou aqui Bom Tenho 31 O que eu vou fazer, galera Eu vou comprar aqui, então Bom, esta porcaria aqui Que é eficiência 3 Essa aqui é eficiência 1 Putz, muito mais diferença Ah, e também já vou comprar aqui Isto daqui Boa E também Ah Flechas, né Bom Ok O que nos resta agora é atacar A porcaria do Dark Blue E partir Pra ganhar Nossa, o cara não fez uma ilha, não Ele fez, tipo, um monumento Tá ligado De, de Budale Não sei, não sei Mas o cara fez uma coisa muito grande ali Bom, beleza Calma, galera Eu quero fazer torre Pra atacar esse cara Eu vou ter que fazer torre, mano Calma Boa Peraí, véi Vamos descendo, vai Boa Já era, mano Pra ele já era Toda essa proteção à toa, mano Por que como você se sente, véi Eu me sentiria mal, hein Bom Falou pra ele Volto a levar o Grey Com certeza ele vai pra minha ilha agora Mas eu não vou deixar Bom, se ele puder nos levar a minha ilha Eu não tô fraco Ele opou alguma coisa, véi Será que ele opou o girador do meio? Ou não Não, acho que não Tá Bom, vou voltar lá pro meio Que do meio já vou pra esse Grey E tento levar ele, galera Meu Deus do céu, véi Não, na moral A gente tá jogando muito bem, véi Sério Jogando com calma assim a gente consegue Chegar nos bagulhos, mano Tá Bom que eu aproveito aqui o meio Pego mais diamante E tá Ele é dele é qual, véi Qual que é a ilha desse Grey agora, mano? É essa aqui, né Ele deve estar lá na minha ilha, mano Eu não duvido nada Eu só não espero que essa ilha seja vermelha Juro Senão eu ia ficar muito puto, mano Nossa Mas eu vou ficar muito puto Se essa ilha for vermelha Juro, galera Pera aí Calma Pera Pera aí, galera Ele tá aqui Deixa eu ir quebrando Pera Quebrei Só ganhar, véi Só ganhar Escutei a escada Aqui Vamos ganhar Vamos ganhar GG, moleque Nossa, mano Que parte da época, mano Eu levei quase todo mundo do servidor, véi Na moral Jogamos muito, véi Muito, muito mesmo, mano Meu Deus Deixa muito like nesse vídeo Mas, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Afinal, se você gostou Deixa o like Que é bem importante Mano Minhas redes sociais Na descrição Twitter, Facebook Instagram, Snapchat E uma page do canal Também temos o aplicativo do canal Pra Android Lembrando, galera Mano Divulga o canal pra geral Pra gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos E outra coisa Dia 5 de fevereiro Tem o festival da DR Eu compro os ingressos Ok? Bom, tamo junto Até o próximo vídeo E tchau Que parte da época, véi Me merece muito o like de vocês Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau